Olá pessoal, eu sou a Carminha do Diário da Carminha, então resolvi fazer um pão salgado aqui rapidinho e é parecido com pão rústico, mas eu não vou deixar ele na geladeira, eu vou fazer já diretão, tá? Então eu vou colocar 500 gramas de farinha de trigo, vou colocar 10 gramas de fermento instantâneo, então na verdade eu quero 15 gramas, então cada pacotinho desses vem uma colher, então eu separei aqui ó, 10 mais uma colher que vai dar mais ou menos 15 gramas. Aqui nós vamos mexer, vamos colocar uma colher de açúcar, uma de sal, e vamos aqui agora nós vamos colocar umas duas colherzinhas de azeite e vamos mexer agora eu coloquei água até com gelo para ficar bem gelada, nós vamos colocar água gelada devagar foi um copo por enquanto agora tirar o gelo, porque o gelo não é água bem gelada, tá pessoal? aí a gente pega mais um copo e vai pondo devagar bem geladinha bem geladinha vou deixar aqui descer vou deixar aqui descer a copia tá limpinha, tá pessoal? vocês viram, né? não vai ovo não vai manteiga não vai nada, tá? aí aqui eu vou pôr aqui aqui geladinha geladinha aí se vocês verem que tá ela tá dura você molha a mão aí a gente vai deixar ela crescer assim e depois a gente precisar colocar mais farinha a gente vai colocar é um pãozinho ele é rústico mas é diferente daquele rústico que eu coloquei outro dia aquele outro dia ele posa na geladeira ele fica o pão rústico ele fica 24 horas na geladeira a gente vai dobrando vai pôr um pouquinho de farinha vai dobrando dobrando olha a massa aqui a gente vai a gente vai pôr pra crescer olha 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 tá? ó ela fica super elástica olha tá vendo como que ela fica? ó agora nós vamos pôr pra crescer uma colher de açúcar uma colher de sal 15 gramas de fermento instantâneo certinho pessoal? olha aqui a gente vai deixar crescer aí a gente coloca um pouquinho de farinha aqui ó tá? e nós vamos colocar um pouquinho só só pra não ressecar azeite aqui olha já já a gente volta pra mostrar tá bom? até já ó o nosso pão cresceu agora eu vou colocar ele na pancada vou pôr mais um pouquinho de farinha pra ficar soltado as mãos nós vamos fazer os nossos pães tá? a a Vamos lá. Aí vocês fazem do jeito que vocês estão acostumados a fazer, tá? Pode fazer daquele jeito lá que eu faço, de fazer assim, ó, tá? Ou pode fazer assim, ó. Fazer uns menores. 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 Maior. Essa bolinha aqui vai colocar na água, pode que ela subir. Ah, eu acho que eu vou tirar um pouco desse aqui, ficou muito grande. E vou fazer outro menorzinho aqui. Olha, aqui nós vamos pôr na água, a gente vai deixar ele crescer, tá? Depois eu volto pra mostrar os nossos pãozinhos aqui, certinho? Tá? Ficou pra crescer agora, tá bom? Depois eu venho mostrar, até já. Nós vamos jogar um pouquinho de água. E vamos colocar um pouquinho de farinha por cima. Pra ficar com aquela um pouquinho de casquinha mais dura, sabe? Vamos lá. Então, vamos lá. O estilete parece que tá meio cego. Bom, aqui eu vou pôr no forno um pouco mais baixo, tá? Normalmente eu aço em 180 graus, mas eu vou pôr a 160. Não, vou pôr a 170, gente, porque o clima tá meio frio, então eu vou dar mais uma oportunidade pra ele crescer, tá bom? Depois eu venho mostrar. Bom. Tá aqui os nossos pães, olha. Tá? Olha. Aí, pega uma faquinha ali, amor. Uma geleia de jabuticaba que eu fiz. Muito gostoso. Experimenta. Delícia. Então tá bom. Top. Olha, delícia, top, magnífico. Pessoal, beijão aí. Continue aí comigo, tá? E se inscreva no meu canal, não se esqueçam, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus.